Hoje vou contar pra vocês cada lugarzinho que eu passei do Uruguai. Puxa a vinheta! Oi gente, tudo bem por aí? Meu nome é Jéssica, aqui do canal do Traveling Aprende E se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo E não esqueça de se inscrever pra você acompanhar todos os meus vídeos deste canal Um canal de viagens! Eu posto todas as minhas viagens do Mochilão da Ásia, de viagem pela Europa E agora estou em uma série de vídeos da minha viagem de Congo E falar em série, já saiu 4 vídeos no canal Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você volta e assiste os outros Pra você entender melhor Estou contando como é que surgiu essa ideia maluca aí de viajar de Kombi, né? Montei uma casinha dentro da Kombi E viajei durante 6 meses pela América do Sul e em alguns países Então, não perca nenhum vídeo Quem assistiu o vídeo passado viu que eu saí de São Paulo Fui descendo o sul do Brasil E atravessei, né? Cheguei na parte do Chuí, que é a fronteira entre Brasil e Uruguai Tá? Antes de eu contar pra vocês sobre a viagem do Uruguai Tem uma informação muito importante pra passar pra vocês Pra entrar tanto no Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela Você precisa de uma carta verde O que é essa carta verde? É o seguro do carro Obrigatório Não é aquele seguro privado que você contrata normalmente no Brasil Não Esse seguro, ele cobre danos corporais e materiais de terceiros, né? Inclusive, essa carta verde não é por acaso Inclusive, você precisa infinir num papel verde Todas as vezes que nós fomos, tanto atravessar as fronteiras Quanto parados pela polícia Eles pediram a carta verde Essa carta verde eu fiz com antecedência Porque demora um pouco pra sair Eu pesquisei em corretores de seguro E encontrei uma mais em conta E o seguro que eu fiz foi da Porto Seguro Mas você pode encontrar, inclusive, em banco Como o Bradesco Ou mesmo no próprio consulado desses países Esse seguro, ele funciona para cada dia que você vai estar naquele país Nós pegamos essa carta verde pra três meses E deu no valor de R$340,00 Então, pra passar a fronteira entre Brasil e Uruguai Foi super tranquilo Eu levei sim passaporte Mas você pode também utilizar o seu RG O seu documento de identificação Mas eu levei pra, né? Ter aquele famoso carimbo A sua CNH não vai Então, atravessa a fronteira E eles perguntam onde você vai Quanto tempo você vai ficar Aquele mesmo papo de toda a imigração Logo que passamos a fronteira Mais à frente Nós encontramos um parque O Parque Nacional Santa Tereza Esse parque é um dos lugares mais agradáveis E procurado de todo o país Pois ele tem uma área de quase 3 mil hectares Lá você vai encontrar espaço pra acampamento Pra fazer piquenique O espaço é mantido pelo exército uruguai E logo na entrada você já vai encontrar um forte Que foi construído pelos portugueses E depois tomado pelos espanhóis E também tem um museu lá dentro Onde você paga E você pode conhecer um pouco dessa história A entrada deste parque custa mais ou menos 10 reais Você tem acesso a água, energia, banho E nós dormimos uma noite por lá E você tem acesso a água, energia, banho No dia seguinte então Nós fomos em direção à Ponta do Diablo Litoral do Uruguai Ou seja, perto da praia A cidade em si Ela é pequenininha E não tem muita estrutura Nem ruas asfaltadas Você não vai encontrar É bem no estilo penarejo Não tem grandes mercados Lojas, hotéis Nada disso Mas a praia é um cenário espetacular Pra você assistir o pôr do sol Ou o nascer do sol E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. São 7 quilômetros do estacionamento até a vila, porém nós decidimos ir a pé. Nós fomos caminhando, fizemos uma mini trilha e voltamos de caminhão. Lá, além de ter uma praia incrível, você pode também visitar o farol e inclusive nós encontramos muito leão marinho. Tchau. 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 Nós fomos visitar o Museu Casa Pueblo. Esta casa foi desenhada à mão pelo artista plástico e arquiteto Carlos Paes. Esta casa é uma casa de verão do artista. A metade é hotel e a metade é o museu. Você paga mais ou menos uns 30 reais para visitar. Você tem acesso a pelo menos 5 salas, com algumas obras de arte, com algumas histórias da vida do artista. E o mais legal desta casa é o melhor ponto de Punta Balena para assistir o pôr do som no mar. E uma curiosidade também. Esta casa foi inspiração da música. A casa de Vinícius Moraes. Aquela era uma casa muito engraçada. Não tinha teto e não tinha nada. A casa de Vinícius Moraes. Então agora nós entramos para a capital do Uruguai, Montevidéu. A capital do Uruguai é o lar de quase a metade da população do país. É uma capital eclética, vibrante e cheia de cultura. Nós visitamos o famoso Mercadão e também nós fomos visitar o Museu da Arte. No caminho para a colônia do Sacramento, nós encontramos um parque também gratuito. Um espaço, né? Você descer esse parque, você já tinha todo aquele mar com pedras e você pode pescar ali. Então foi, inclusive, a nossa primeira pesca sozinhas. E foi muito legal. Então chegamos em Colônia do Sacramento. Pra mim ali foi uma das cidades mais bonitas do Uruguai. Ela foi fundada em 1680 por portugueses. É a única cidade que foi colonizada pelos portugueses. Inclusive, as casas foram preservadas no modelo original, na arquitetura original. Assim você se sente voltando ao tempo. Música 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 O Uruguai estava chegando ao fim. E para atravessar para a Argentina, nós tínhamos duas opções. Ou atravessar de balsa, ou seguir caminho até Fraibentos e atravessar por cima. Nas nossas contas, para atravessar de balsa, saía um pouco mais caro do que a gasolina que a gente ia gastar para atravessar por cima. Então, seguimos caminho. E no caminho, no sentido Fraibentos, nós encontramos e paramos numa cidade que se chama Carmelo. Carmelo é uma cidade tão linda que a gente ficou quatro dias e três noites. Foi a única cidade que a gente ficou tanto tempo. Porque as outras cidades do Uruguai, a gente só ficava uma noite e já seguia caminho. Ali, nós paramos em um estacionamento náutico. Vamos dizer assim. É um espaço para viajantes de barco, né? Então, tem um canal onde você estaciona o seu barco e você pode usar o banheiro, você pode usar o espaço. Música Música Inclusive, a gente aproveitou bastante para visitar o mar dali também. Assistimos o pôr do sol, que é muito bonito. Música Aproveitando que estávamos em Carmelo, a 13 quilômetros de Carmelo, nós fomos visitar uma bodega de vinhos. Que ali nós tivemos um tour guiado gratuito com explicações de como é a fabricação de vinho. Música 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 O próximo destino, então, foi Fraibentos, né? Onde é a travessia para a Argentina. E lá, nessa cidade, não tem muitos pontos turísticos, não tem muito o que se visitar. Porém, existe um ponto super turístico, algo bem específico, que é o Museu da Revolução Industrial. O museu era uma fábrica abandonada, que foi a primeira a fazer carnes em cubo. Essa visita foi muito interessante para conhecer uma fábrica tão grande da época, que foi abandonada. Então, você acaba tendo acesso aos maquinários, às mesas também, do pessoal que trabalhava no escritório. E aí, no dia, no dia, no dia, no dia. E aí, no dia, no dia. Bom, gente, então esse foi o Uruguai. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixe de comentar aqui pra mim o que você achou do Uruguai. Curte, comenta, compartilha, se inscreve pra você não perder nenhum conteúdo daqui. No próximo vídeo, então, eu vou começar a falar da Argentina. Então, não perca o próximo vídeo. Bom, então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!